Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas casas que estamos olhando São todas da mesma constritora Ai, minha bateria vai acabar Troquei São todas da mesma constritora São casas maravilhosas Como vocês sabem, a gente tem Maravilhosas A gente tem a meta de comprar uma casa esse ano, né? Então a gente já tá começando a olhar Por que queremos comprar uma casa em construção E demora de oito a nove meses pra ficar pronto Essas em específico Então a gente já tá começando com todo o processo de pré-aprovação Pro financiamento Inclusive hoje a moça foi lá em casa pegar os documentos Essa semana a gente vai ter a resposta Porque a gente precisa saber quanto a gente consegue financiar Pra gente saber qual casa a gente pode comprar E aí a gente tá indo em algumas Mas se ele não sabe, chega lá direito Ele disse que ele não tem certeza Sei sim Sabe sim Quero ver A gente foi com a corretora algumas vezes Eu mostrei até no Instagram pra vocês E agora a gente tá indo sozinho Sozinhos Então vamos passar o vídeo de venda pra o caminho Porque geralmente a gente não vai direto nas casas A gente vai primeiro no escritório Que é onde é a casa modelo Não, mas se eu conseguir chegar lá Eu sei o caminho Eu reconheço o caminho De lá Da casa modelo? Da, yeah Então vamos Vamos ver se a gente vai conseguir chegar de primeira Fica bem pertinho Olha, tão construindo vários aqui também Deve ser outra construtora, né? É bem pertinho De onde a gente mora Já estamos no caminho errado Não Não? Você acabou de falar que você entrou na rua errada Que mentira É só a gente achar o templo O templo Ah, o templo tá ali É porque as casas ficam perto do templo As townhomes estão lá Então a gente só precisa chegar lá Não, não, não Pera aí Chegamos, ó Até que Não era o caminho errado, não Não É, são essas aqui, ó Sim Aí ali é o clubhouse Onde tem a piscina Deve ter academia Salão de festa Esse branquinho aí na frente, ó Isso aqui tudo é terreno novo Que vão construir também Aí, o clubhouse tá ali Tem essas casas Tá vendo todas essas? Não dá pra ver direito Mas todas essas que estão construindo São dessa construtura Só que o lote que a gente tá olhando É mais pra frente Aqui também vão ser casas Townhomes E casas Não sei onde atrás Não, atrás Não, atrás Não, atrás De trás Aí, ó Vocês estão aqui aí Eles querem São pessoas que estão vendo também Então essa primeira casa Que a gente vai ver É a Willow É o modelo Willow E essas são as três opções de fachada Que a gente tem Essa é a fachada básica E essas duas aqui Aqui tem a laundry Aqui tem a pantry Aqui tem a cozinha E aqui a sala Aí aqui tem a escada O lavabo tá aqui E a entrada principal tá aqui No segundo andar Tem três quartos E esse loft Que pode virar outro quarto Um banheiro aqui Aí aqui tem o banheiro de casal E aqui tem a Closet E aqui seria a planta Do Basement Do porão A gente A gente Rabiscou aqui por cima Pra ver outras possibilidades Mas Basicamente seria Você Desce por aqui Aí tem uma sala aqui Aqui dá pra construir Um quarto E um banheiro E aqui tem Um Depósito Bem grande esse depósito Aqui tem outro depósito E aqui tem outro depósito Debaixo da escada Ó Então essa aqui Já tá quase pronta E aquelas duas Ainda falta bastante coisa Aquela ali É uma das que a gente Tá interessada Interessados A última Só que ela tá só Na estrutura Essa daqui Eu não lembro Não lembro Qual que é essa E a gente não trouxe O papelzinho Com os nomes Bom Então essa aqui Vamos ver A gente gosta muito Do basement Dessa aqui Mas A gente não gosta muito Da escada Então aqui é a entrada Deve ter um armáriozinho Aqui Aqui O que que é aqui Almoço? Você lembra? Banheiro Banheiro Laundry Acho que é laundry E aí aqui A cozinha Essa parte aqui É da cozinha Aliás Sala de jantar Sala de estar As janelas são bem grandes E aqui é a dispensa Ó A entrada tá aqui A entrada principal Porque você entra E já tem Railing Isso não vai ser Pão igual Isso vai ser Railing O banheiro vai ser aqui Aí vai ser um armário Aqui a escada Pro basement É A parede Começa ali Ó Lavabo A parede Começa ali E aqui vai ser O negocinho Assim Vamos lá em cima Mesmo assim É Aí aqui é tudo fechado Aí vem pra cá Aí aqui tem um quarto Aqui tem uma salinha Que pode virar outro quarto Depois Aquela paredinha que você tava falando Né? Yeah Por quê? Não sei Por quê que existe? Não sei Aí aqui tem um closet Outro closet O outro aqui É difícil de enxergar sem as paredes, né? Aqui tem o banheiro Um quarto aqui A suíte aqui Aí aqui tem O vaso sanitário fica aqui dentro Banheira A pia fica aqui Aqui é um chuveiro Aqui deve ser um armáriozinho E aqui no final É o closet Que tem até uma janelinha É o único que tem janela no closet E é isso Sabe? Tem muito espaço aqui Em cima Mas se a gente Construir Se a gente coloca a parede Pra fazer outro quarto Aí vira um corredor É E Não tem nem mão Tudo fechado Ah, o corredor vai tudo ser fechado Aqui é o basement Então tem um banheiro lá Aí aqui tem uma sala Aqui E um depósito aqui E outro depósito lá atrás E outro depósito debaixo da escada Daria pra fazer um quarto aqui Se tivesse uma janela Mas não tem janela E aí dá pra fazer um quarto ali Ou fazer um quarto aqui E aí fica um quarto e uma sala E um banheiro E um quarto mais ou menos Um escritório talvez Esse é o banheiro Grande, né? É muito grande Essa é definitivamente a minha favorita Ela tá Mais prontinha Assim por dentro Vai ser mais fácil De conseguir enxergar Vamos lá Segunda casa É Ash Que é a nossa favorita A gente foi ver uma toda branquinha Por fora E aí Essas são as três opções De fachada Eu prefiro essa Acho que A diferença é que Essa aqui A janela Não tem Esse negocinho Aqui por fora, né? Que é fake Isso aqui não fecha É só pra enfeitar mesmo E tem pedra Tá vendo? Então essas duas aqui Tem pedras Eu prefiro sem pedra E aí A planta Da Ash A gente também Entrou aqui Pela garagem Então tem A dispensa Que tem um lugarzinho Pra colocar o sapato e tal Tem a cozinha A cozinha Aqui A ilha Ela tem o A pia Na ilha E a lava-louça Que eu acho bem legal Aí aqui tem Essa areazinha aqui De jantar Tem a sala E pra cá Tem um banheiro Que é bem grandinho Esse lavabo Aí tem A entrada pro basement Aqui E aqui sobe Pro segundo andar Aí no segundo andar A gente tem Quatro quartos E o loft Esse loft Não dá pra Transformar em outro quarto A não ser que a gente Feche isso tudo aqui Vai ficar Super estranho Então Esse loft Não é opção de quarto Tá Posteriormente E aí tem um closet gigante O banheiro também É bem grande Espaçoso E aqui de baixo A Melanie Quer atenção Aqui de baixo Tem o porão Então aqui é a entrada da garagem Onde a gente acabou de entrar Aqui É aqui a dispensa Aqui é onde fica Pra colocar sapato Casaco Essas coisas Dispensa Pantry A cozinha Cozinha aqui Ali sala de estar Tem uma ilha Na cozinha Aqui ainda não tem casa Atrás Então parece que o quintal É grandão Mas vai ter outra casa Bem ali Se bem que Esse quintal É maior Esse quintal É maior que os outros Que a gente tava olhando Ah, porque a casa Começa lá no fundo Ah, porque a casa começa lá no fundo Ah, mas é maior E aqui A sala de A sala de estar Aqui tem um lavabo Que é bem grandinho Aqui deve ser pro basement Não sei Tem? É Se não está lá É ótimo Mas eu achei que era estranho Que ele fosse lá É porque o vaso Fica bem aqui E a pia fica lá Ai, parece que na planta Tem uma paredinha aqui Não sei Não lembro dessa paredinha E aqui tem um armário Pra colocar casacos também E a entrada Principal é por aqui Aí lá em cima Tchau, tchau, tchau Não adianta colocar sapato nela Que ela arranca tudo Então Não precisa desistir Vem de meia Nossa, que meia Imunda Imunda Vamos lá Gosto da janela Na escada A outra A escada Fica mais escura, né? E aqui, ó É aberto Então Tem tipo Essa salinha aqui Um pouco perigoso Pra criança, né? A gente vai ter que Pensar em algo aqui Não sei Mas essa é a salinha Aí aqui tem um armário Com carro de cama Essas coisas Esse aqui É o quarto master Que eu amo Esse teto Assim E aqui A entrada Pro banheiro Então não tem porta aqui Aí vem pra cá Tem Esse mini closet Colocar toalha E tal Aí vem pra cá Aqui fica a pia Esse aqui eles optaram Por uma pia só Porque só tem um cano Chuveiro Pode ser chuveiro Ou pode ser banheira Aqui vai ser chuveiro Outro armáriozinho Aqui Aqui fica o vaso E aqui é o closet Que é bem grande Tá muito escuro Vocês não vão conseguir ver nada Mas ele é bem grande Tem a parte pra lá Aí saindo daqui A gente vem Pra salinha Ai eu amo essas janelas É muita luz que entra E pra cá Tem Três quartos Então são quatro quartos Aqui em cima Tem Esse aqui Tem um guarda-roupa Pequenininho aqui Aqui é a laundry Onde colocar A máquina de lavar e secar a roupa Banheiro Outro quarto aqui Olha essa janela Que linda Só não pode abrir Com criança né Porque Perigoso Tem que ficar sempre trancada Mas aqui ninguém abre janela Então Não faz diferença Um armário aqui Que bonita A vista aqui Pra essa casa Ah é porque essa é a vista da frente Essa casa também é maravilhosa E você Também é maravilhosa Aí pra cá tem Eu já me perdi Esse quarto aqui Também tem um janelão desse Só que Esse janelão abre pra cima E tem um closet Bem grande Essa é a nossa favorita né É a mais cara Mas É por isso que é a nossa favorita Não cai Não cai Tô descendo aqui Agora pro basement Até o basement Tem a escada mais aberta Ó Que a parede não vem até o final Então a gente tem um depósito Então a gente tem um depósito aqui Aí pra cá Tem a casa de máquinas Aqui tem um depósito debaixo da escada E aqui tem essa área aqui Grandona E o banheiro é ali Então Pensa bem amor Hum O quarto Fica aqui Aham Quer dizer que Aquela cozinha Fica aqui Sim Uma cozinha Uma cozinhazinha aqui Aí pode colocar uma mesinha ali Pequenininha Aqui coloca um sofá E lá a televisão E aqui a janela Eu acho que dá Dá Nossa, tá tão nublado Que eu achei que tinha um negócio Um papel aqui em cima E o banheiro também é grande, né? Todos são aqui no basement É Bem grande Essa foi a terceira casa que a gente foi É o modelo Bert O que foi, meu amor? Hoje ela tá toda manhosa Que eu não posso fazer nada Que ela quer atenção O tempo todo, né? Você quer atenção o tempo todo É Deliciosa Vamos ver se eu consigo mostrar agora Então essa foi a terceira Que é a Bert Também tem essas três opções de fachada Aí aqui o primeiro andar Então A gente sempre entra pela garagem Porque como eles estão construindo A Entrada ainda tá sem escada Então geralmente tem escadinha na garagem Então a gente entra aqui na garagem Aí tem a cozinha Aqui tem a dispensa O lavabo A sala Tem o espacinho aqui também Pra colocar sapato E aqui a escada Aqui desce pro basement Aqui sobe E aí quando a gente sobe Tem três quartos E não tem opção de quatro quartos E também não tem o lote Você veio de novo aqui? Eu vou te pegar E aqui o... Tá bom Vamos lá então Bom Entramos aqui pela Garagem Aqui tem esse espacinho aqui Pra colocar O banquinho O sapato O casaco Aqui a gente acha que é a laundry Será? Não sei Talvez seja o lavabo Mas não faz sentido o lavabo ser aqui Lá é a dispensa Aqui é a cozinha Sala de jantar Sala de estar A sala de estar é bem grande É Eu tô bem E isso Olha isso Eu gosto de como isso Faz a sala maior Porque é como uma wall curva Né? Uhum Tá pra ver aqui Sobre a load bearing Aqui eles colocaram Aquela That header up there Sim Aqui a escada pro basement Não Não, pera Aquele é o banheiro Não é a laundry Porque não tem banheiro aqui embaixo Então lá Sim, lá é o lavabo Atrás é a dispensa É a pantry É a pantry O que é isso? Você disse que isso é o bathroom? Uhum Ok Ok Eu acho que... Ah, eu vou fechar essa porta Aqui tá frio Aqui é a entradinha Uhum Uhum Escada larga Escada larga Também, ó Acho que não Tem outra janela Olha, tem muita janela aqui na escada Tem aquela lá embaixo Tem essa aqui Tem essa aqui E a gente entra E aqui é a laundry Aí vem nesse corredorzinho Ah, esse é o que não tem a salinha É só um corredor Não tem o loft Aqui tem um quarto É, são só três quartos E não tem possibilidade de quatro quartos Banheiro Mais um quarto Aqui é a suíte Aqui é a pia Ali é o chuveiro Aqui é o closet E aqui fica o vaso sanitário Esse banheiro é bem menor Bom, essas foram as três casas que a gente foi A gente não foi em mais casas Porque tava muito frio A Melanie tava com a gente E ela fica um pouco impaciente Assim, quando a gente tá indo ver casa Então Não dá pra ficar muito tempo A não ser que tenha mais uma pessoa Pra poder ficar com ela Mas Tava nevando Tava Meio que nevando E chovendo Então o chão tava todo Cheio de lama Sabe Na rua Enfim Não foi um bom dia Pra sair pra ver casas Mas Era sábado Então era o dia que a gente tinha mais tempo Porque esse tempo não tava trabalhando E aí a gente foi Quando eu for ver mais casas Eu gravo mais pra vocês Mas essas foram as três opções que a gente viu A que a gente menos gostou Foi a Birch Porque ela é menor E ela não tem possibilidade de aumentar mais um quarto E a gente queria muito ter um quarto Pra ser Escritório Então a gente quer uma casa de quatro quartos E aí As outras duas opções O Ash já tem quatro quartos E tem a salinha O que é ótimo Que aquela salinha pode ser Um espaço pras crianças brincarem E O Willow Que foi a primeira que a gente foi Tem três quartos E a salinha Então a gente consegue fechar a salinha Do Willow E fazer um quarto Ou um escritório Ou até mesmo deixar aberto E fazer um escritório Então São as duas opções que a gente mais gosta De todas que a gente tem Tem uma outra opção também Que o Steve gosta Que é elmo A gente não foi em elmo Porque não tem nenhum elmo Construído Pra gente poder visitar A gente só tem a planta Então eu vou mostrar a planta Pra vocês do elmo Se eu achar Que basicamente tem quatro quartos Mas não tem a salinha Então é como se fosse o Willow Só que com a salinha Já transformada em quarto Sabe? Depois eu vou fazer um vídeo Separado só com valores E aí eu vou passar o valor De todas essas casas pra vocês Mas eu não vou passar agora Porque a gente ainda não tem a lista Dos upgrades Então a gente só tem a lista Da casa básica Assim Tipo sem nada de upgrade E a gente vai querer Alguns upgrades Então eu quero passar pra vocês O valor já Com essa lista Pra vocês terem uma noção melhor De quanto ficaria a casa Com essas modificações Que a gente quer fazer E eu gosto de falar de valores Porque eu gosto de assistir E de ver pessoas postando Valores de casas De outros estados Aqui dos Estados Unidos Pra ter uma comparação Sabe? Pra saber Ah, tipo Tal estado é mais barato E outros são mais caros Califórnia, Flórida Nova York São estados caros Utah é um estado Não é caro Mas também não é o mais barato E aí tem outros estados Que são bem mais baratos Mas Utah tá crescendo muito E os imóveis aqui Estão valorizando muito rápido Então essa aqui é Elm Vocês vão reparar que assim A fachada é bem padrão Assim, sabe? Tipo, não muda muita coisa Mas essa aqui é a fachada do Elm E aqui a gente tem a planta Então a gente tem o primeiro andar aqui Com também uma ilha Com a pia e a lava-louça Que eu gosto muito Aí aqui tem a... Sala de jantar Aqui a sala de estar Aqui a entrada principal Que sobe pro segundo andar E desce pro basement Aí aqui tem a planta do basement A planta do basement Ela é basicamente igual em todas A única que muda bastante É a do Willow Então o que a gente viu de interessante no Willow Foi justamente Essa questão do basement Porque ele tem um quarto extra É um quarto sem janela Então não poderia ser um quarto-quarto Mas pode ser, por exemplo, um escritório Se a gente colocar bastante iluminação lá Dá pra fazer um escritório Então por isso que a gente Tá interessado em Willow Sabe? Apesar de ter só três quartos em cima E a sala A gente pode transformar a sala em um outro quarto E ficar com quatro quartos em cima E ter a opção de ter dois quartos Quartos No basement Então o Willow ainda tá interessante Por causa disso Todos os outros basements Só dá pra construir um quarto Não dá pra construir esse escritóriozinho Assim Sem janela Mas no andar de cima Tem um, dois, três, quatro Quartos No Elm Mas não A salinha é só um corredor Tá vendo? Não tem tipo o loft Que tem no Ash Porque Ash é a nossa favorita Mas em compensação Ash é a mais cara Então não sabemos Se vai rolar Ash Pra gente Mas é isso Basicamente Então Eu gosto muito Do closet Do Ash Que é gigante Mas assim Eu não vou escolher uma casa Por causa do closet Né gente Todos tem closet De um tamanho Bom Acho que isso não é motivo Pra escolher a casa mais cara Só porque tem um closet maior Não Tem vários outros aspectos Assim que a gente tá Bem mais interessado Tipo iluminação Eu dou Muita importância Pra iluminação E a questão do basement também Mas é isso Então o vídeo Com os preços Eu vou deixar Pra fazer separado Assim que a gente receber a lista A gente deve receber hoje ou amanhã Então não vai demorar Pra eu postar esse vídeo Pra vocês E aí eu posto Eu vou colocando Tipo cada casa Aqui do lado E a planta Pra vocês Poderem ir Comparando uma com a outra Com os preços E aí É isso A gente Como eu falei pra vocês A gente não decidiu ainda Tudo depende de quanto A gente vai ser qualificado Pra poder financiar Então dependendo do valor Que a gente vai poder financiar Que a gente vai decidir Qual casa que a gente quer Já contando com Os upgrades Que a gente quer Por exemplo Eu não quero carpete No primeiro andar Eu quero tudo de piso E isso É um upgrade As cores dos armários Também eu quero branco Isso é um upgrade A pedra Da cozinha Eu quero pedra mesmo Eu não quero laminado Que é tipo Uma pedra De me... Fingindo que é uma pedra Isso é outro upgrade Então tem várias coisas Que a gente quer mudar E aí eu vou Falar pra vocês No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E nos vemos ainda Essa semana No próximo Um beijo E tchau E tchau E tchau